Música Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão Hateten, povo timor-leste, sempre teros e a tempo mudança climática, tamba raibotsira mag provoca. Tamba ne, Sanana Russo Comunidade, atu cuidado ha-han no labela estraga, tamba produção ni harai laran menos. Música Climática, sim. E ta tu halus saída date, e ta se la muda tamba, amane raime timor-leste ne, bot o NB. Kikonga la, negalai? E ma estraga-ha-ha-ha-ha, e ti mang teros. E ta tu estraga-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, e ti mang teros ira. Tamo la feta. na União, mudança climática, sim, e da Labele aumenta, estão estragos, e está lá para luz. Agora, mas, cabe barrar e dizer que, claro, no fato, em princípio, a Labele estraga, estão? E, a Tauro, mais rica a biodiversidade do mundo, não é? E, não é? E tem cuidado de dia, cuidado de dia. Sorte, eu agradeço a uma população na Tauro, e eu tenho curso na Fátima, a população na Tauro continua, rotar a banho na Fátima, Labele estraga na Fátima, também, mal que se não é bem, mas, tu não é, caralho, não é? Açai fotos, não é? Xira, fulano, nem, mas, como é, fale, morris, batoar a cana. A Tauro, se sai, centro, e da, também, e da, pertence, triângulo do, coral. O, se filipinas, mais, nem, abatona, não, e tem, e tem, preserva de dia, que a Tauro, nem a biodiversidade, para, pelo menos, não, não sai, é livre, não vai, e também, não sai, é livre, e tem, não sai, é livre, tem, Timor-Leste, Orasneira, Dão, enfrenta, hela problema, folha, força, nebesai, e o mercado nacional, impacto, russa, e inflação global, na mudança climática. Celina Lopes, Agostinho da Costa, de Jémen.